Então, a gente tem toda essa trajetória da música e aí veio a pandemia. Com a pandemia, as pessoas começaram a olhar para o digital, porque era onde está vindo a receita, não tem show, não tem casa de show aberta, então eu vou ter que ter receita do digital. Então, assim, para a gente que trabalha no digital, não graças a Deus, porque a pandemia foi pesada, mas fala, porra, que legal, as pessoas estão olhando para mais uma fonte de renda, porque hoje em dia o artista passa a ser criador também, ele não é só um artista, ele tem que criar também. Então, aí a gente veio o TikTok, que cresceu bastante durante a pandemia e aí começou uma guerra entre TikTok e YouTube, mas tem todas as plataformas que vocês precisam se familiarizar, estar presente onde vocês acham que é ok. Mas, gente, é assim, onde está meu público? Meu público é de tal idade, tal idade. Qual idade está assim? Por exemplo, Twitter, minha filha tem 21 anos. Os adolescentes estão ali, você tem que estar ali. Então, assim, não tem para onde fugir. Então, assim, a gente sempre pede para entender as diferenças, entender onde você está, entender cada plataforma, como funciona. E aí, alguns são os recursos, duetos, recortes, shorts, vídeos longos, recursos de estáticos e texto, efeitos, filtros, playlist. Então, assim, tem várias coisas que vocês podem usar, com vários exemplos e diferentes cases. Então, assim, tem o tutorial da OneRPM, que tem alguns exemplos. E aí, quais são os conteúdos que são... Ah, gente, eu não gosto de TikTok. Está tudo bem. Você não precisa só fazer dancinha. Tem outros... Eu sei, eu sei. Eu sei que você tem um motivo e a gente tem, mas eles precisam. Então, ó, tem ali... E não é só o TikTok, tá? Porque esse vídeo que você usa no TikTok, você pode usar no shorts e no Instagram. Então, assim, para um dia na semana ali e faça esses vídeos. Então, assim, tá vendo? Dança, comédia, karaokê, trends, versões, rotinas. Então, é sempre para você estar postando. Gente, fã hoje é fofoqueiro. Não é nem que é fofoqueiro. Eles querem participar e estar presente na vida de vocês. Então, é super importante isso, tá? Então, assim, os criadores, donos das vozes, né? Selecione alguém que tenha conexão. Olhe para essas pessoas. O que elas estão fazendo? O que é um trend? Assim, você vai analisando como é que está funcionando e o que está dando certo ou o que não está dando certo. Aquele famoso, tipo, vou dar uma espiadinha. Mas, assim, não é nem espiar. É você olhar o que está funcionando ou não. Então, isso é muito importante. Que é o E.E. Sem medo de olhar a grama do vizinho. Dê uma olhada nos outros gêneros que estão produzindo. Não só o seu gênero, o que o outro está produzindo. Por exemplo, o sertanejo. O que o sertanejo está fazendo e está dando de legal? Ah, o que o pessoal do hip hop está fazendo e dando de legal? Então, sempre olhe o que vocês... E quem vocês seguem? Ah, eu sou fã desse cara aqui. O que ele está fazendo? É sempre bom. Posso falar um exercício para vocês fazerem? Tem um exercício que eu adoro fazer. Chama pesquisa de mercado. Onde você analisa tendências. O que vai acontecer nos próximos dois anos em determinado mercado? Para artista, o que funciona? Vestuário. Como é que as pessoas vão... O que elas vão se vestir daqui a dois anos? Esse negócio de desfile em Paris, essas coisas, não é papagada, não, cara. Eles vendendo o que vai estar na próxima estação. Tenta entender isso, olhar a sua base de fãs. Tendências, tá? Vestuário. Tecnologia. O que vai estar bombando daqui a dois anos? Pô, não sei nem o que está bombando direito hoje, cara. Faça um exercício. Só de você fazer exercício, você vai abrir um pouquinho a tua mente, tá? Daqui a dois anos, artisticamente, qual vai ser a onda da vez? Trap, a gente fala lá na ONU PM desde 2016, cara. A galera acha que o trap está estourado hoje. Não, não. Então, faça um exercício artístico. O que vai estar daqui a dois anos? Exercício de vídeo. O que as pessoas vão querer assistir em vídeo daqui a dois anos? Trend, não. Trend tem que ser seis semanas e olhe lá, cara. Mas façam exercícios de tendência. Escolha alguns mercados que vocês acham interessantes. Pode ser financeiro, pode ser vestuário, pode ser tecnologia, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa. E faça esse exercício. Vão para a sua casa pensando o que vai explodir nesse mercado. Se vocês fizerem isso, comece a se antecipar um pouco com tudo isso que a Dani falou. E aí é o famoso post. Eu sei que é muito chato isso. Por isso que existe uma equipe. Então, usem e abuse da equipe de vocês. Porque vocês realmente são artistas. Tem que estar dentro do estúdio, gravando. Mas vocês precisam ter uma organização. E, se organizar direitinho, a gente tem post todo dia. E aí, seu perfil é a revista da sua vida. É aquele famoso artista, virou um criador. Então, ele está fazendo tendências. Ele está criando alguma coisa. E, sobre tendências, a gente... Esse ano, eu apostei muito no samba e no pagode, que não era visto pelas lojas. Então, ele começou a crescer muito. Então, o que você falou, tipo, por que demora tanto a sair o pagode? Eu queria muito que o pagode se organizasse e olhasse muito mais para o digital que hoje não olha. É muito difícil você conversar com as pessoas e falar... Cara, vamos lá. Você vê o número do Belo no digital e o do Belo num show, você fala... Mano, cadê essa galera que está aqui? É um absurdo. Então, assim, conta a sua história, fala onde está a sua música. Pode falar. Cara, isso que você está falando é muito interessante, porque eu tinha um bloqueio muito incrível contra a internet, contra tudo. Eu estou te ouvindo, você está super... TikTok, tudo que eu tinha... Siga, sigo, sigo. A gente se segue, comenta minhas coisas lá. E, cara, de um ano para cá, graças também, eu tenho que agradecer, dar os louros à minha esposa, eu me atentei às tendências. Então, hoje eu faço conteúdo voltado à moda, que eu adoro, sou apaixonado. Também faço conteúdo de meme, de casal. Então, tipo, não tem uma história a ser criada. O público quer conhecer você. Independente se o fulano de tal do lado não curte o seu conteúdo. Vai ter uma porrada de gente que vai curtir. Vai ter uma porrada de gente que vai se conectar. E aí é que está o pulo do gato, no meu ver. Talvez a pessoa se conectando a você, de repente, numa parada de casal, ela vai ouvir o seu lançamento e vai falar Cara, eu nunca tinha visto sua música. Pô, vou lá no Spotify, vou te seguir, vou ver mais as coisas de música. Então, uma coisa vai se conectando à outra e cria um avalanche de coisas boas. Então, isso que você está falando faz muito sentido. Que bom. É o que o lance do... Que a gente até... Também teve no outro Music Talks, que é o lance do lifestyle, né? Acho que o lifestyle também tem que estar muito alinhado àquilo que você canta, né? Enfim, acho que... Tem que cantar com a verdade, cara. É, o Cabelinho e a Bela lá, pô, eles estavam juntos e o Cabelinho lançou o Little Love. E, tipo, pô, todas as músicas, ela para a mulher dele e tal. Então, tem que estar alinhado a essa parada aí mesmo. Tchau, tchau.